Terminal Rodoviário Municipal aqui de Carapicuíba Próximo aqui em frente a estação de Carapicuíba Você que é de Carapicuíba, deixa nos comentários aí Estamos passando aqui na sua cidade Você que conhece alguém que já morou aqui ou já morou Saiu daqui, foi pra outro estado Deixa nos comentários aí pra saber Que esse vídeo alcançou você aí E compartilhe com seus amigos, beleza? E aqui ó, do lado esquerdo já é o Terminal Rodoviário E do lado direito aqui, estação de Carapicuíba E é isso aí pessoal, já estamos com 21 minutos de vídeo Pra você que está assistindo o vídeo completo Já está com 21 minutos e 20 Pra você que está assistindo os cortes do trajeto aí Que a gente vai editar aí, vai fazer uns cortes aí Pra galera que não gosta de vídeo longo, né? Vídeo muito longo aí Também ter tempo pra acompanhar, né? E também postar cada trecho, né? O trechinho de Osasco, o trechinho de Carapicuíba, né? E é isso aí Aqui é os pontos de ônibus aqui Dá pra pegar aí Sentido Vila Dirce, né? Os bairros mais distantes do centro Vila Crete Enfim, vários, vários Dá pra ir pra vários lugares aí E já está escurecendo, pessoal Estamos passando Por Carapicuíba Próxima estação que a gente vai passar Próxima aí Santa Terezinha Por que que eu estou falando das estações? Porque aí, pessoal Serve um ponto de referência Pra quem Pra quem conhece a região, né? Às vezes eu tô passando aqui O pessoal tá Ah, eu conheço esse lugar aí Só não tô me recordando de onde é Aí eu vou e falar Estamos passando Próxima estação de Carapicuíba Pessoal Ah, lembrei Já sei onde que é, entendeu? É como uma referência, né? Às vezes a pessoa pode pensar Nossa Essa informação aí Não Não serve muito, né? Porque você está indo de carro, né? Mas Serve como referência Pra quem conhece, né? Pra quem não conhece Passa Passa a conhecer, né? E é isso aí Vamos seguindo em frente aí Vamos filmar aí Até Trinta minutos de vídeo Pra Pra gente Postar um vídeo completo E também dá pra fazer aí Mais três vídeos aí De três etapas Pra aquela galera Que Não tem muito tempo aí De assistir Ou que gosta de vídeos mais curtos Pra assistir aí Por etapa, né? Ah, vou assistir a primeira etapa Depois assiste a segunda Enfim É isso aí Vamos seguindo aí Também porque aqui A gente Aproveita Que o tempo aqui Está favorável Pra fazer as filmagens E procura filmar o máximo E trazer o máximo De informação possível Não estamos filmando aí Muito tempo Só pra ter mais vídeos Não Pra levar conhecimento De O máximo de conhecimento possível E mostrar aí Pra galera que gosta De Ficar assistindo É muito bom Eu particularmente gosto Eu assisto muito Vídeos de outros canais Canais de viagem Pro Nordeste Principalmente E por falar em viagem Já falamos da viagem Pro Nordeste Mas antes disso Vai ter mais viagem Viu? Antes disso Vamos fazer uma viagem Pra Curitiba No Paraná É Vamos aí Aproveitar aí O feriadão Prolongado Que vai vir aí Você que está assistindo Agora Você já sabe Qual o feriado Que vai ser, né? Feriado vai cair Na sexta-feira E na quinta-feira À noite A gente já viaja Vai O trânsito Vai estar como? Pra sair de São Paulo Mas a gente vai Sair à noite, né? A gente Assim que sair do trabalho A gente já vai Como já falei No vídeo anterior Dessa vez Nós não vamos viajar No meu carro Vai uma amiga lá, né? Vai uma amiga Da gente aí Pra Com a gente Pra Curitiba E a gente vai No carro dela, né? É um carro mais potente O carro 2.0 E eu vou mostrar O carro pra vocês aí Então Pra não perder os vídeos aí Os próximos vídeos Escreve no canal aí Se você Já está assistindo Até aqui É porque você gostou E está gostando ainda Que o vídeo não finalizou E não vai finalizar agora, né? Então eu só peço a vocês Que me dê uma força aí Com o seu like Sua inscrição E seu compartilhamento aí Com os seus contatos aí Ó Assiste esse vídeo É um vídeo muito legal Compartilha aí Você vai estar me ajudando aí Tá bom? Eu costumo não Não ficar pedindo pics E tal Embora a gente Esteja precisando aqui De uma De uma força Pra comprar uma Uma câmera melhor, né? Pra Pra fazer os vídeos Mas eu tento É Rentabilizar o máximo Que eu puder Dos nossos vídeos aqui Pra Conforme foi entrando Uma rendazinha Eu vou juntando Pra comprar uma câmera, né? Melhor que fica melhor A imagem Não fica muito tremida, né? Quando se tá com uma câmera profissional Uma câmera pra Fazer os nossos vlogs Mas não vou ficar pedindo aqui E tal Mas se você quiser nos ajudar aí Vai na descrição desse vídeo aí Tá bom? Que você vai Ter formas de ajudar a gente aí Tá? A nossa chave pics aí Não quero dinheiro pra mim É só pra comprar a câmera Eu nem 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 peço aqui, né? Pessoal Só tô falando aqui Porque veio Veio do nada assim, né? Mas enfim Não é que eu comprar a câmera Eu vou até Eu tô colocando aí Nos vídeos aí Mas não tô pedindo aqui Não tô Falando Pedindo pra pessoa ajudar Não Só se caso Alguém por curiosidade For lá na Na descrição do vídeo E ver Quiser ajudar A gente aceita Mas assim Quando a gente Comprar a câmera aqui A gente vai Não vou Colocar mais não Porque A intenção aqui não é Não é ter lucro Não é um canal pra ter Lucratividade, né? Tudo que Entrar, né? A monetização É pouca, né? Porque minhas visualizações Não são muitas Minhas visualizações São bem pouquinhas Não dá pra Rentabilizar muito Mas Com o passar dos anos aí Com o passar do tempo Juntando aí O que foi entrando aqui Dá pra mim comprar a câmera, né? Porque eu não tenho Não tenho como comprar É... Uma câmera Tirar do bolso Pra comprar, né? E também não vou ficar pedindo, né? Quando eu tiver a condição Que os vídeos Me dêem uma rentabilidade melhor Eu vou comprar uma câmera Pra melhorar O conteúdo aqui, né? Melhorar a qualidade Das imagens Dos vídeos E é isso aí Já estamos Já saímos da cidade De Carpicoíbe E estamos na cidade De Barueri Já estamos na cidade De Barueri Isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Já estamos chegando A mais um finalzinho De vídeo Já está escurecendo aí E pra gente não Não continuar É com o vídeo Muito escuro, né? A imagem escurecida Sem muita visibilidade A gente vai Dar por encerrado O vídeo de hoje Queria finalizar Ali na estação De... Em frente à estação De Barueri, né? Mas até chegar lá Eu vou Me despedindo De vocês aqui Agradecer A todos vocês Que tem nos acompanhado Nos assistido Dado o like Obrigado a todos Que comentaram Nos vídeos anteriores E eu vou atender Todos os pedidos Na medida do possível Obrigado mais uma vez Por você Fazer parte Da família Gil Viajante Você fazer parte Do nosso canal A sua inscrição É muito importante Por isso Se você não é inscrito Vou pedir mais uma vez Que você se inscreva E também Que deixe o like Nesse vídeo Pra nos ajudar aí A alcançar O máximo De pessoas Quando você Deixa um like O Youtube Divulga pra mais pessoas Assim você vai estar Me ajudando No crescimento Do canal E aqui já estamos Chegando Próxima estação De Barueri Onde vamos Finalizar esse vídeo Aqui Tá bom pessoal? Muito obrigado Fiquem todos com Deus Aguardem aí Os próximos vídeos Esse vídeo Foi feito É um vídeo completo De 30 minutos Mas pode ser Que você esteja assistindo É Através de um corte Que eu fiz Através desse vídeo De uma nova edição Então O tempo pode estar diferente Mas pra você Que está assistindo O vídeo completo Já estamos com 30 minutos de vídeo Saímos de Osasco Até a estação De Barueri Pela Pelo corredor Pelo corredor oeste E essa é a estação Barueri E vamos finalizar O vídeo por aqui Tá bom pessoal? Muito obrigado A todos Que nos assistiu Até aqui Deixa seu like Inscreva-se E compartilha Nos grupos Nas redes sociais Olha aí O letreiro Estação Barueri Beleza pessoal? Tchau Tchau Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Que Deus esteja no coração De cada um de vocês Valeu Tchau 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 Tchau